A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A perfeição que atingiremos ao longo de todas essas reencarnações. E essa melhora se efetua justamente através da entrada num novo corpo físico, chamado de reencarnação. A vida material é uma prova que nos cumpre passar, superar, compreender, equacionar e lidar com todas as questões que envolvem repetidamente. E serão muitas, foram muitas, que serão incontáveis reencarnações. Até que tenhamos atingido aquela perfeição que nos está destinada. Isso consta na introdução do Livro dos Espíritos. As provas, portanto, são testes. Que nos são apontados pelas leis da vida, que são as leis naturais, que são as leis divinas. Para ver se já estão nos atos para passar a um grau um pouquinho mais elevado. A expiação é um pouquinho diferente. Decorre de faltas cometidas pelo Espírito. Segundo a questão 998 de O Livro dos Espíritos, a expiação se cumpre na existência terrestre, aqui na vida corporal, encarnados, mediante as provas que temos que passar. Familiários difíceis, complicações no trabalho, doenças que desafiam a medicina, desastres inesperados, frustrações de várias horas. E também na vida espiritual, nós passamos por expiações, que são os sofrimentos morais, remorsos, angústias, desesperos, mágoas. São sentimentos morais que nos levam a refletir, geralmente, numa oportunidade de melhorá-los. E essa oportunidade vem através da reencarnação. Também no Livro dos Espíritos, na questão 262, os imorcais informam que Deus jamais apressa a expiação. Nunca Deus apressa, atropela o progresso da criatura. Ele nos dá o tempo para amadurecermos. E só a impõe, de uma forma imposta mesmo, aqueles Espíritos que, por sua inferioridade, preguiça, má vontade, rebeldia, não se mostram aptos a compreender que lhes seria útil passar por determinadas experiências. quando essas experiências farão parte de uma nova reencarnação. Então, há Espíritos que reencarnam contra a vontade? Sim. Há. Assim como há crianças que vão para a escola e sapatelos que não querem estar na escola. Nem por isso os pais vão dizer a elas, ah, mas também, queridinhos, podem ficar no parque o dia todo. Não, elas vão para a escola e é importante para a vida, para o seu aprendizado. Mas nós, meus irmãos, não somos os únicos. E já vamos iniciar com um exemplo que é também conhecido, porque já foi citado por mim várias vezes aqui. uma experiência de dívida e resgate de um Espírito que havia se comprometido demais naquele período chamado período do terror, na França. E havia sido responsável por inúmeras mortes. Naquela época em que eram levadas a guilhotina, a forra, centenas de pessoas num mesmo dia. que esse Espírito reencarnou. E a historinha é a seguinte. Está na obra de Adelino da Silveira, Chico de Francisco. Uma das cunhadas do Chico teve um filho anormal. Braços e pernas atrofiados. Os olhos cobertos por uma espessa névoa. Não tinham mergulhado na mais completa escuridão. Inspirava medo as pessoas que o viam. Medo. Piedade, só o Chico sentia. Os demais sentiam medo. Era tão deformado que a própria mãe, ao vê-lo, teve um choque. E foi internada num hospital de doentes mentais. Façamos uma ideia em que seja o aspecto do que foi, o aspecto desse Espírito naquela encarnação. O Chico ficou como um sobrinho. O Chico abraçava as dores do mundo, ficou como um sobrinho. Só que cuidar dele não era fácil. Ele tinha que medicá-lo, banhá-lo. E como ele não deglutia, também não evacuava. Então, o Chico tinha que aplicar uma pequena lavagem intestinal diariamente. E com a comida, o Chico tinha que fazer uma bolinha e colocar, não apenas colocar na boca da criança, mas encurrar com o dedo até a garganta para que a criança entolisse. E conseguisse assim se alimentar e sobreviver. Isso, meus irmãos, durante doze anos. Doze anos. Quando o sobrinho piorava, o Chico orava e pedia para que ele não desencarnasse, porque ele já o amava como um filho. Um dia, Emmanuel lhe disse, Chico, ele só vai desencarnar quando o irmão começar a se desenvolver e não encontrar espaço. Aí, então, qualquer resfriado pode se transformar em uma pneumonia e ele partirá. Quando estava próximo dos doze anos, foi acometido de uma forte gripe e começou a definar. Na hora do desencarne, seus olhos voltaram a enxergar. Ele olhou para o Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão num único olhar. Emmanuel, que estava presente, explicou. Graças a Deus, é a primeira vez, depois de cento e cinquenta anos, que seus olhos se voltam para a luz. as suas dívidas do passado foram liquidadas. Deus não apresta, meus irmãos. Cento e cinquenta anos, esse Espírito ficou, tendo praticado, é claro, outros delitos antes daqueles que foram comunicados ao Chico. em doze anos, num corpo físico deformado, ele quitou débitos monstruosos de reencarnações passadas. Um dos exércitos, então. Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 246, diz que a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A expiação é uma pena imposta. Quais são as características da expiação? Ela é sempre dolorosa. Dolorosa. E sempre está ligada a uma falta, a um delito. E a prova? Há uma diferença entre a prova e a expiação. Na mesma questão, Emmanuel, através da mediunidade de Chichaguer, afinal, a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. É claro que tudo aquilo que já é prefeito não precisa mais ser testado. se estamos passando por uma prova é porque ainda temos resquícios de imperfeições. E provas e expiações podem também se confundir. O espírito pode reencarnar trazendo mais acentuada a expiação muito dolorosa. não se deve crer que todo sofrimento que passa neste mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de uma prova escolhida pelo espírito para acabar de purificar-se. No entanto, raciocinamento, se temos que acabar de nos purificar-se porque ainda não somos perfeitos, ainda restam vestígios de imperfeição. Por isso, as provações não haveria necessidade se já fôssemos completamente equilibrados e perfeitos. As características da prova não está vinculada a uma falta, embora possa estar. Não é sempre dolorosa, embora possa ser. Parece paradoxal, mas quando falamos em provação, a palavra já nos indica é uma situação em que nós corremos o risco de falir e perder de nós. E a provação representa sempre luta para o crescimento pessoal. Bem, Kardec explica que nem toda prova é uma expiação, mas em toda a expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ter se convidado a desenvolver os valores da resignação. Imaginemos duas pessoas, dois trabalhadores pintando o muro de uma cidade, o muro que circunda uma empresa. Pintando de branco, um deles trabalhando e pensando da seguinte maneira, que bom que eu estou tendo a oportunidade de pintar este muro, que bom que a empresa me contratou, como eu estou feliz. O sol está quente, o vento traz esses detritos que acabam se gritando na pintura, as pessoas passam e muitas vezes mal educadas se queixam porque eu estou aqui atrapalhando com latas e pincéis, mas eu estou muito feliz, obrigado Senhor pela oportunidade do trabalho, eu quero mostrar, eu quero provar para os meus patrões que eu sou um bom funcionário. Há poucos métodos dele, um outro pintando também o mesmo muro, pensando na seguinte maneira, que desgraça, Deus não é justo, eu estou aqui nesse sol quente quando eu merecia estar trabalhando num escritório com ar condicionado, essas pessoas mal educadas que passam esse queixo, o povo que fica me olhando, como eu sou humilhado, a minha família não tem noção do quanto eu estou sofrendo com esse trabalho, afinal de contas me deram essa pena chamada alternativa só porque numa noite destas eu estive aqui pichando o muro colocando algumas palavras que mostram que escancaram os escândalos que há na política, só porque eu pichei o muro eu mesmo tenho que pintá-lo, isso não é justo. Qual dos dois está em expiação? Qual dos dois está revoltado? É fácil identificar-los, aquele que abraça o amor aquele que abraça seja conforto a espécie a intensidade da dor vencerá e pode acontecer que aquele espírito que está em expiação também tenha uma atitude nobre tenha uma integridade moral mais suscetível de aceitar e supere a própria situação porque cada caso é um caso. Vejamos uma prova de isolamento também é uma história que já contamos aqui está contida nos lindos casos de Chico Xavier de Ramiro Dama e quando as pessoas acompanharam o Chico na sua peregrinação pelos lares visitando o autônomo vimos ainda uma senhora aparentando ter uns 60 e poucos anos completamente paralítica isolada num quartinho sozinha com uma cana e uma mesinha as visitas a peregrinação dessa caravana desse grupo de trabalhadores leva até ela a alimentação material o reconforto moral os benefícios da prece ela tem na fisionomia áreas de nobreza fazendo-nos crer que tenha sido figura relevante de algum império de algum reinado e o Chico então percebendo o pensamento como o Chico conseguia sim ler os pensamentos em várias ocasiões os espíritos também levavam até eles o que as pessoas estavam conjeturando o Chico traduziu a sua prova trata-se de alguém que foi alha da imperatriz Teresa Cristina esposa de Dom Pedro II desencarnou em 1884 tendo como pessoa de confiança da imperatriz castigado exageradamente muitas escravos muitas escravos colocando-as em cubículos escuros por vários meses a pão e água imaginemos o que seja ficar no cubículo escuro a pão e água por vários meses quando acordou da espiritualidade esta área verificou a enormidade de seus crimes imediatamente se arrependeu o benefício do arrependimento e pediu suplicou orou que lhe fosse dada uma oportunidade de refazer aquele seu equívoco tão mediano e com o arrependimento sincero ela conseguiu a prova em que está ela ficou pouco tempo na erraticidade aguardando essa encarnação que já está quase no fim mas às vezes ela se sente tão só tão isolada tão triste que tem vontade de se suicidar é quando a misericórdia divina vendo a sua boa vontade o seu desejo manifesto lá antes de reencarnar e a sua lucidez na hora do desprendimento pelo sono do corpo físico orando e pedindo forças nessas ocasiões então aparece na ela Dom Pedro II e a Imperatriz de Mora Cristina queridão que a reconfortam dando-lhe a certeza de que deve continuar sofrendo sem rebeludia porque essa prova já está no final e breve ela estará livre e poderá se encontrar com aquelas a quem prejudicou e aquelas a quem ela prejudicou tiveram o seu coração abrandado tiveram a sua ira abrandada pela aprovação suportada por ela mesma de uma forma resignada resignada a resignação a aceitação e a vontade de vencer atrai o auxílio dos Espíritos benfeitores e conquista até mesmo o perdão dos nossos inimigos desencarnados daqueles a quem prejudicamos por isso importante lembrarmos que durante os nossos sofrimentos porque não há um de nós aqui na Terra que não tenha suas expiações suas provas que durante esses sofrimentos oremos confiemos em Deus tenhamos fé e a melhor conduta possível vamos tocar não apenas os encarnados mas os desencarnados que nos amam e aqueles que são nossos perseguidores por mais impedendido que seja um coração que tenha sido vitimado pela nossa maldade chega o momento em que ele cede ao bom comportamento e à resignação daquele que sabe sofrer de acordo com o que dizia Jesus bem-aventurados os que sofrem é preciso saber sofrer sem liberdia bem-aventurados os que sofrem são os que sabem sofrer bem então vejamos como identificar já que falamos que há entre provas e expiações se fratérias e particularidades semelhantes a expiação meus irmãos é uma penitência é o cumprimento de uma pena o espírito sofre ele sabe que deve se ele não sabe quando ele gira agora acordados ele sabe quando se desprende do corpo físico ele toma novamente conhecimento da realidade das vidas anteriores então normalmente tem pesadelos sofre pode não ter pesadelos mas ele se sente no corpo físico muito mal e faz também os outros sofrerem geralmente é o indivíduo que não aceita seus sofrimentos as situações difíceis que enfrenta vem voltando-se contra Deus contra a política contra os governos contra a própria família e atravessa toda uma resistência reclamando do peso da sua cruz esse está em expiação quando não sabemos compreender aceitar com resignação mesmo porque não haveria outro jeito e o espírito que está em provação vejamos a tênue mas bem perceptível a diferença podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as tripulações da existência de forma mais equilibrada aceitando-as sem orgulhos e precações como um aluno que se submete a um exame tenta fazer o melhor habilitando-se a estágio superior na nossa vida diária nós observamos e nós observamos muitas vezes nós não queremos aceitar uma situação dolorosa nos recontamos contra Deus que Deus não estava presente no momento em que nós nos encarnamos ele se esqueceu de nós como se isso fosse possível não queremos entender que aquele sofrimento tem uma finalidade nos educar nos liberar de um fardo pesado que estamos carregando há séculos muitas vezes ainda meus irmãos dois espíritos vivem a mesma situação afetiva nasceram com grave limitação física um está em expiação outro está em provação o sofrimento deles é igual? não não é igual provavelmente aquele que está em provação sofrerá bem menos tendo planejado a deficiência que enfrenta nós no mundo espiritual quando temos uma determinada lucidez planejamos junto com os nossos protetores com aqueles que abarizam a nossa reencarnação planejamos as situações difíceis pelas quais precisamos passar e muitas vezes solicitamos deficiências físicas pequenos impedimentos intelectuais solicitamos aquele valente difícil pedimos aquela situação constrangedora no trabalho que se promove por muitos anos solicitamos isso então o espírito que pede ele tem noção também quando se desprende através do sono do corpo físico entrando em contato com seus amigos espirituais que o ajudam com seus mentores ele é tão camparado incentivado eles vêm até nós nesse momento do sono e nos reanimam dizendo coragem suporta essa prova que vai ter um fim vencendo isso você estará livre e terá subido um degrauzinho a mais não terá mais necessidade de reencarnar numa situação tão constrangedora com sofrimentos tão pesados e tenderá então a aceitar a sua vida de uma maneira mais fácil isso tornará bem mais leve a sua cruz agora rebeldia inconformação revolta desespero são pesos adicionais que tornam a jornada humana muito mais sofrida nós podemos quadruplicar o peso da nossa dor através da nossa rebeldia da não aceitação daquilo que nós mesmos escolhemos ou da não aceitação daquilo que a providência divina muitas vezes colocou em nosso caminho nós não estávamos em condições de escolher mas a providência divina nos conduziu àquela situação é a melhor naquele momento da nossa existência espiritual não aceitar então é sofrer mais é sofrer a dor que nós elegemos e a dor da revolta vejamos então o caso de uma criança que frequentava foi levada por seu pai ao centro quando o Chico Xavier trabalhava no centro intitulado Luiz Gonzaga ele atendia nada menos do que 300 pessoas por noite naquela noite em que lá esteve esse repórter ele diz chamou-me a atenção um pobre menino de 10 anos mais ou menos 10 anos ele era mudo e o pai o conduzia pela mão a criança parecia mostrar um medo de ser punida de ser surrada parecia que ela ia receber um castigo imediato tamanha era a ansiedade e o desconforto dela o Chico Xavier então explicou a este repórter que estava presente o Senhor o Senhor viu aquele menino não pois bem na outra encarnação ele foi Senhor de escravos que se comprazia em exercitar a sua crueldade na boca dos cativos aplicava ferro em brasa na boca dos coitados quando desencarnou e passou a viver a outra vida foi para o mundo espiritual ele próprio escolheu comprou a ação voltar à terra completamente mudo mas de uma mudez dolorosa ter acesso aos epiléticos é quando recorda as surras que davam nos estragos com essa doença terrível o pobre menino está curando o espírito preparando-se para uma vida melhor no futuro não tem remédio afirmou o Chico Xavier a única coisa que posso fazer é consolar os pais levar-lhes a energia moral para que sojam com resignação porque os pais também estão excluídos no delito senão não teriam reencarnado como pais dessa criatura a cada um segundo suas obras então nas palavras do próprio Chico Xavier literalmente o espírito no mundo espiritual viu a eternidade dos seus delitos e pediu para reencarlar com uma mudez dolorosa sentindo na própria carne o que fizera na carne dos outros muito bem meus irmãos as expiações as provas podem também ser coletivas e isso causa curiosidade nas pessoas principalmente agora que as notícias chegam com mais rapidez até pelos nós pelos meios de comunicação dos desastres coletivos caem aviões navios que afundam incêndios nos quais morrem milhares de pessoas terremotos ondas gigantes vejamos então o que a doutrina espírita nos diz a respeito desses sofrimentos coletivos será que não está lá no meio um inocente que vai também ter que passar por uma dor não não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus tome conhecimento as expiações também são solidárias não expiamos nossas faltas apenas sozinhos o que não aniquila a expiação simultânea de faltas individuais em todos nós em todo homem há três caracteres o do indivíduo do ser em si mesmo o de membro de família porque ele não é ele não nasceu perdoe a expressão de um ovo mas ele veio de uma família seja ela qual for e finalmente de cidadão ele faz parte de uma sociedade sob cada uma dessas três ele pode ser criminoso numa virtuoso numa ele pode ser um excelente pai de família e um péssimo chefe do trabalho ou ele pode ser um diretor magnânimo misericordioso e um pai de família tirano que exerce toda a sua frustração que não pode exercer como seus funcionários exerce sobre a família ele vai de uma forma ou de outra ter que passar pelo resgate pelas situações dolorosas de acordo com o seu equilíbrio salvo algumas exceções pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que reunidos numa existência têm uma tarefa comum já viveram juntos em existência anterior e novamente viverão juntos em existência futura a fim de repararem espiarem passarem por provações ou levarem a efeito a missão que tragam para a vida atual então os grupos se reúnem não por acaso as virtudes da vida privada são diferentes das virtudes da vida pública como dizíamos podemos ser excelentes funcionários públicos e tiramos em casa ou podemos ser excelentes cidadãos termos uma vida honesta em todos os negócios mas podemos ter sofrado o fogo da discórdia oprimindo o fraco manchando as mãos em crimes de lesa sociedade são essas as faltas coletivas que são espiadas coletivamente pelos indivíduos espíritos imortais todos nós que concorreram para essas faltas os quais se reencontram para sofrerem juntos a pena de carrião como diz Divaldo a pena de tal e qual mas essa pena de carrião não nos equivoquemos é aplicada por Deus as leis divinas funcionam não necessitando de que nos convertamos em instrumentos de dor dos nossos irmãos veremos isso no caso conhecido que veio ao público há não muito tempo Divaldo numa das suas viagens foi visitar o campo de concentração nazista de Auschwitz lá ele viu várias centras inclusive de um grupo de crianças que foi levado por uma professora crianças com dificuldades especiais e essas crianças tinham atardos caíam sofreram convulsões ele percebeu na evidência que eram os antigos algóses reencarnados que eram trazidos na visita a esse campo de concentração e tinham esse tipo de reação para que eles despertassem para que eles espíritos imortais retomando a lucidez tudo fora do corpo físico pelo ocasião do sono acertassem as suas limitações atuais ainda quando ele retornou ao Brasil numa das sessões mediúnicas no grupo em que Divaldo atua apresentou-se uma entidade que fazia parte daquele grupo que havia sido torturado que sofreu nesse campo de concentração e ele disse o seguinte nosso grupo do qual sou representante foi informado que a presença do Divaldo ao campo de concentração de Auschwitz foi de imenso benefício 70 anos transcorridos até hoje é pouco tempo para apagar a dor e sanar as feridas agora sabemos que séculos e séculos se passaram quando nos comprometemos perante a notabilidade divina fizemos parte de hordas cruéis de antigos povos bárbaros devastando lares destruindo famílias incendiando cidades e vilas pilhando e matando sepiedade adultos crianças idosos muitos de nós ainda em outras épocas nos dirigimos em seguidores de líderes considerados hediondos para a humanidade foi assim que soubemos que cada um escreve a sua própria história somos pois herdeiros de nós mesmos este entendimento nos abriu perspectivas inteiramente novas acalmando-nos as emoções e os sentimentos depoimento de um cidadão que havia padecido sofrido e desencarnado no campo de concentração e ainda ficamos nos questionando por que do holocausto Deus se vale da inferioridade das próprias criaturas e permite que aconteçam determinados eventos que chocam a opinião pública e que trazem dores em obras póstumas no capítulo intitulado questões e problemas há uma abordagem especial de catequinos e espíritos a respeito das expiações coletivas comprovando essa entidade que estava dando comunicações e orientando que faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente por aqueles que juntos as praticaram disse ainda que todas as faltas quer do indivíduo quer de famílias ou de nações seja qual for o caráter são expiadas em cumprimento das leis divinas o codificador também em Agênes no capítulo 18 e 19 chama-nos a atenção de que a humanidade é um ser coletivo assim como os agrupamentos que se formam são seres coletivos têm uma personalidade e são esses seres atraídos reunidos pelas suas dívidas e também pelo trabalho dos prepostos do Cristo que trabalham que laudam para que as expiações para que as provações se efetuem e os espíritos se liberam na questão 258 do livro dos espíritos Kardec pergunta se antes de reencarnar o espírito tem consciência ou previsão do que lhe vai suceder na vida anterior se em ele provas for o gênero de provas com o que há no passado nisso consiste o seu liberamento senão Deus não seria justo embora aqueles casos que falamos há reencarnações impostas e o espírito não tem condições de discernir também no livro dos espíritos Kardec diz que se vêem por um flagelo a morte ou por uma causa comum ninguém deixa por isso de morrer desde que haja soado a hora da partida entretanto devemos levar em conta o amor que cobra a multidão de erros em sintonia com a lei de ação e reação que pode evitar acontecimentos que deveriam realizar-se como igualmente permitir outros que não estavam previstos nós colhemos um exemplo ou melhor três exemplos desses casos de pessoas que não estavam na hora não faziam parte daquele grupo na questão dos aviões que se chocaram contra as torres gêmeas olhemos do blog do departamento doutrinário da FERS quantos aviões se chocaram contra as torres gêmeas curiosos jornalistas narram muitas histórias que presenciaram que viram ali sobre pessoas que deveriam estar nas torres naquela manhã mas que não estavam e são citados os três casos primeiro num dos escritórios do prédio havia um jovem funcionário que sempre fazia seu lanche sozinho naquela manhã ele teve o impulso de ir até o mercado próximo e comprar lanche e oferecer aos colegas fazendo assim um lanche coletivo fraterno confraternizar com eles no momento em que ele estava lá comprando o lanche aconteceu o atentado e ele então morreu o outro um alto executivo maigoso cuidador da aparência resolveu pôr sapatos novos naquela manhã um belo par que teve um longo de quadrado afinado daqueles que machucam ele era legítimo o corpo de jacaré o que se pode quase que traduzir por madeira é tanto que machuca como o sapato era novíssimo fez uma enorme bolha e na ida para o trabalho nas torres gêmeas ele resolveu fazer uma parada numa farmácia fazer uns curativos comprar alguns bandeiros e gases para se livrar daquela verdadeira tortura que ele estava enfrentando demorou-se na farmácia o suficiente para não perecer no mercado ele não estava incluído no grupo que deveria desencarnar daquela forma ou alguma coisa que ele fez tanto como outro jovem do lanche lhe proporcionou o abrandamento e lhe deram uma moratória outro caso é o terceiro era o primeiro dia de aula do filho do chefe de um dos escritórios daquele prédio e este pai por nada no mundo queria perder a cena de ter um filho entrando pela primeira vez na sala de aula com seus livrinhos com seus coleguinhas e ele não foi ao trabalho ele faltou chegaria muito atrasado ele não teve oportunidade de entrar porque as donas se tratavam não foi ao trabalho ele não foi ao trabalho o amor que compra a multidão de pecados também funciona embora os espíritos que estão conosco nos amparando que trabalham em nome de Jesus sabem e tem a tarefa de afastar de nos retirar do local quando nós não temos a necessidade de desencarnar junto com aquele grupo e há muitos casos vários pessoas contam de uma forma incrível que a asa do avião passou assim líquidos do rosto da pessoa todos morreram no avião e a pessoa que estava ali em pé nada sofreu não era a hora dela muito bem lá no livro dos espíritos na questão de 527 e 528 Allan Kardec pergunta sobre essas questões de como os espíritos interferem eles derrotam as leis naturais eles vão mexer por exemplo nas leis da física quando alguma coisa está acontecendo e aquela pessoa tem que desencarnar está programada ou não tem vejamos na primeira da produção de fatos voluntários as entidades os espíritos valem-se das circunstâncias naturais para gerar os acontecimentos valem-se das circunstâncias naturais se soar o momento de alguém desencarnar e era o destino assim entre aspas de perecer por conta de um acidente pode a espiritualidade lhe inspirar ou permitir se ele está por exemplo trabalhando numa obra que suba numa escada podre que não resista ao seu peso a escada não foi quebrada pelos espíritos a escada estava podre ele foi subir se não fosse hora de ele morrer daquele jeito os espíritos encarregados dessa espécie de trabalho que ele enviado a atenção dele como veremos mais adiante em outro exemplo o homem tem que morrer ele trocidado por um raio nossa como Deus é mau ele fica nos assassinando não não fica os espíritos contribuindo para que as leis se compram eles não estão nos assassinando ou nos matando o corpo físico eles estão facilitando a nossa equitação de débitos para com a justiça divina para que nos livremos de nós mesmos e nos tornemos mais felizes então esse fulano tem que morrer ele é trocidado os espíritos lhe inspiram a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sob a qual cairia a descarga elétrica as entidades não provocaram a produção do raio mas sabiam que a árvore iria ser atingida permitiam deixaram que ele usasse o seu livre-arbítrio corresse para debaixo daquela árvore e assim aconteceu era dessa forma ele tinha com certeza escolhido como mundo espiritual porque ele tinha proporcionado esse tipo de morte para outra pessoa expiações provas e nós temamos ainda em discutir com Deus nem que seja em silêncio mentalmente que ele não é justo que ele está enganado que ele não observou que aquilo deveria não ter acontecido vejamos agora um aspecto bem interessante em outro ensinamento bem prático se alguém não tem que morrer e uma pessoa mal intencionada dispara sobre essa pessoa um projétil de fogo os espíritos não atuam desviando a trajetória da bala eles não vão lá fazer a fluta para desviar a bala porque eles não vão derrubar as leis da física uma vez lançado ele vai ter o seu curso o que é que eles vão fazer? eles vão sugerir que a pessoa que vai ser atingida e não merece não está incluída nesse tipo de morte que ela olhe para o lado olhando para o lado a bala passa e ela não morre ou que alguém a chame que alguém abande do outro lado da rua que ela se vire que ela se abaixe para juntar alguma coisa os espíritos vão sugerir isso a ela através da intuição é dessa forma que eles nos protegem todos os dias nas pequenas coisas como nas grandes bem meus irmãos importante esse ensinamento já que muitas pessoas moram e circulam em locais bem perigosos principalmente nas grandes cidades brasileiras e somente perecerão por balas perdidas se estiverem subordinadas a esta programação não existe bala perdida a bala sempre encontra o seu alvo é preciso também que nos reportemos a respeito disso para não criar uma certa confusão que Deus não precisa que haja criminosos para que as suas leis se cumpram isso foi citado por Jesus quando ele disse é necessário que haja escândalos mas sai daquilo através de quem lê o escândalo para a nossa linguagem contemporânea é inevitável que vocês se filham é inevitável que vocês se matem aqui na terra porque há quadrilhas porque há africantes porque há pessoas que andam armadas e porque há devedores desta área então o que acontece nesse momento os espíritos que trabalham nesse setor eles deixam eles aproveitam que essas circunstâncias estão surgindo e eles não vão lá desviar a criatura da baladita não está perdida na verdade eles simplesmente permitem ah mas por que que eles permitem porque eles nos fazem um grande bem assim desembargamos daquela forma pagamos uma dívida e seguiremos felizes ninguém reencarna para fazer o mal aquele que assume esse papel vai gerar um débito vai gerar um caro como se diz que vai numa outra internação ou nessa mesma passar por uma expiação não é necessário que as pessoas se matem dependem afacadas ou cultivos há outras circunstâncias não tem a escada podre que nós citamos não tem os raios as tempestades a própria natureza se encarrega de tudo isso tanto seguindo o curso natural das leis divinas muitas pessoas também que possuem habilidades no campo da pré-cognição médios registraram e isso surgiu em muitas revistas em muitos jornais como foi o caso do naufrágio do Titanic ele foi pressentido por várias pessoas e muitas cancelaram a viagem de última hora sem ter medo que sonharam que o navio estava afundando outros tiveram uma sensação horrível em relação àquela viagem um deles foi o empresário inglês de sobrenome Midland que sonhou durante duas noites consecutivas com o navio de quilha para o ar cercado de pessoas em bagagens boiando tal qual se vê no filme ele viu a cena no despedimento pelo sono físico resolveu então cancelar de uma viagem e a de seus familiares pronto não estava na hora dele um marinheiro recusou a função de subchefe de máquinas por causa de uma sensação estranha ele teve uma intuição alguma coisa ele disse que não era bom ele iria trabalhar naquele navio não estava incluído no grupo que iria morrer daquela forma e ainda uma sensitiva americana chamada Silvia Brau em outubro de 2004 disse em pleno programa de TV que os turistas deveriam evitar viajar para a Índia em 2004 dois meses depois parte do país mencionado foi tomado pelas ondas gigantes muitos não foram muitos ouviram essa sensitiva matéria é claro que inúmeros fatos desses acontecem diariamente na literatura espírita nós encontramos narrado pelo Humberto de Campos que é o irmão X o famoso caso do incêndio do circo em Niterópol aconteceu aquela tragédia com uma expiação coletiva envolvendo romanos que assassinaram dezenas de cristãos em um circo armado em Leão no ano de 177 para celebrar a vinda de um famoso tribuno que iria passar o período ali naquela cidade isso eles traem cartas idônicas pelas mãos de Chico Javier psicografia e o incêndio ainda do edifício Joelma que foi um dos que mais se promoveu porque foi um dos primeiros assim de grande proporção em São Paulo com muitas vítimas foi explicado como dívidas reportadas ao tempo das terras das cruzadas onde centenas de pessoas eram queimadas vivas ateavam fogo e deixavam lá isso está em diálogo dos vivos no capítulo 26 Emmanuel através da psicografia de Chico Javier na questão 250 do livro O Consolador nos esclarece na aprovação coletiva verifica-se a convocação vejam o termo não é convite convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro o mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente através dos prepostos do Cristo através dos espíritos que trabalham nessas situações e esses comparsas na dívida do pretérito então se reúnem para os resgates em comum razão porque muitas vezes intitulares doloroso acaso os noticiários dão o nome de tragédia algo que não deveria ter acontecido e nós assistimos e nos deixamos levar mas que desgraça se não houvesse um Deus regente do universo seria uma desgraça mas como Deus aquilo preside há uma causa por trás disso então não é um doloroso acaso essas circunstâncias que reúem as criaturas mais diferentes entre si idosos e velhos ricos e pobres por que no mesmo acidente porque eles tem esse tipo de compromisso para esta tarde também André Luiz no capítulo 18 do livro Ação e Reação também pela mediunidade de Chico Xavier descreve um fato nas palavras do benfeitor espiritual Duzo a respeito de um acidente aéreo no qual morreram apenas 14 pessoas ele diz que muitas pessoas muitos espíritos que cometeram crimes hediondos em rebeldia contra a lei divina encontram-se ainda sem terem quitado seus débitos aqueles 14 que morreram haviam sido comparsas em antigas encarnações jogando pessoas de altos despenhadeiros fazendo-as com que morressem assim foram reunidas pelas leis divinas nesse acaso que não existe e liquidaram a sua dívida mas André Luiz afirmava na época em que escreveu essas obras através do Chico que muitos crimes hediondos e nos lembremos há muitos crimes hediondos acontecendo ainda estão por ser quitados pelos seus autores quando nós cometemos um delito nós estamos carimbando a nossa ficha para passar pela mesma dor pela mesma expiação tenhamos então meus irmãos a certeza de que o amor de Deus é incomensurável e que existe uma razão espiritual para as tragédias para o sofrimento de qualquer natureza particulares coletivos para qualquer dor menor que seja sempre existe um motivo lógico justo tudo tem uma finalidade não existe o acaso Deus nos proporciona a todos herdeiros que somos e viajores no infinito a sua misericórdia gostaríamos então já que estamos encerrando de trazer algumas palavras de Emmanuel Emmanuel também escreveu poemas através de Chico Xavier e este é intitulado Nunca as Bonitas Alma Fraterna Recorda os momentos infelizes parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão rebombam trombões no espaço coliscos falam da morte faz sairá do vento forte tombando troncos no chão os animais pequeninos gritam pedindo socorro descendo descendo de morro em morro cai a enxurrada a correr mas finda a borrasca enorme no escudo da madrugada em riscas de luz dourada vem o novo amanhecer assim também na vida se atravessa as grandes provas na estrada em que te removas guarda palma ativa e sã sofre mas serve e caminha vence a sombra que te invade se a hora é de tempestade a novo dia amanhã que Jesus nos abençoe meus queridos irmãos agradecemos a bondade e a paciência com o que nos acompanha obrigado agradecemos